Olá, alunos. Neste vídeo nós vamos falar sobre desigualdade, inflação e desemprego na economia brasileira. Para isso, nós contamos aqui com a presença do professor Felipe Pouzin, economista, mestre em desenvolvimento regional e agronegócio. Então, vamos falar sobre três temas bem complexos. Vou tentar ser breve e fazer uma retrospectiva um pouco desses temas, porque são três temas, desemprego, inflação, desigualdade, três temas correlatos que estão faz muito tempo na nossa sociedade e que nós precisamos sempre estar trabalhando para melhorar essas situações. Professor Felipe, diante da própria formação econômica do Brasil, nós percebemos que um país com dimensões continentais igual ao Brasil abriga bastante desigualdade social, ainda mais com a adição do desemprego, o nível de inflação que nós sofremos durante grandes períodos da economia brasileira, principalmente em 1980. Aí, o questionamento que às vezes a gente sempre tem como economista e às vezes como próprio aluno é se perguntar de onde vem toda essa desigualdade, essa questão do desemprego, por que ela sempre volta, por que a inflação a gente não consegue fugir dela? Veja só, professor, a desigualdade está encravada no nosso sistema econômico, político, da formação do Brasil, desde muito tempo, para ser mais exato, desde a chegada dos portugueses aqui no nosso país. Como que essa desigualdade vai acontecendo, ela vai se perpetuando? Primeiro momento que chegam essas pessoas aqui, tem aqueles que mandam e aqueles que são mandados. Posteriormente a isso, primeiro, desculpe, foram os indígenas, de uma forma mais leve e tudo mais, e posteriormente foram os negros africanos, que vieram do tráfico negreiro. Isso era, vale ressaltar, que era muito lucrativo para os portugueses fazer isso. Não era por uma situação, às vezes o pessoal diz que é de preguiça, disso e daquilo, não era muito lucrativo para os portugueses trazer mão de obra escrava aqui para o Brasil. Mas isso é uma outra conversa. Essas pessoas eram submetidas a regimes de trabalho, o pior regime que há, que é o de escravidão, onde você trabalha longas jornadas e não tem o seu reconhecimento financeiro, por isso, e muito menos tínhamos o social. Isso aí vai se perpetuando ao longo da história, até que chega o momento em que os negros têm a abolição da escravatura. Aí todo mundo comemora aquela coisa toda, porém, não foi tão bonito assim, porque não foi assistido essa questão. Como não foi assistido? Quando você libera um grande contingente de mão de obra, de pessoas, independente, quem seja, ou seja, o país não pode simplesmente, olha, agora vocês estão livres para fazer o que você quiser. Então, essas pessoas que estavam trabalhando lá na plantação, nas minas, no algodão, etc., tá, agora eu não tenho mais essa necessidade compulsória do trabalho. E eu vou para onde? O que eu vou comer? Onde eu vou morar? Então, eles vão para onde? Vão para a margem, para a margem da sociedade. Tanto que nós ouvimos palavras hoje em dia, ah, o marginal e não sei o quê, né? É tão banalizado que a gente não lembra da origem disso. Por que as pessoas vão para a margem? Porque simplesmente soltaram, ó, não tenho mais nada a ver contigo. E essas pessoas vão ficando numa situação quase que ainda pior, em alguns casos, né, do que estavam. Porque aí falta comida, falta moradia, falta um monte de coisa. Para uma pessoa dessa chegar a estudar, ter um, né, mesmo sendo difícil para os mais nobres, digamos assim, naquela época, imagina para essas pessoas, aqueles que conseguiam trabalho urbano de engraxate, sapateiro, né, carroceiro, já eram sortudos, digamos assim. E nós não podemos viver numa sociedade em que sorte de quem tem um trabalho, assim, subjulgado, um subemprego, né. Só que isso foi indo, foi se multiplicando, multiplicando ao longo do tempo. Hoje nós temos milhares de pessoas no Brasil, né, estima-se, pelo menos um terço, são pessoas da pobreza crônica, em que se ela é pobre, o seu filho vai ser pobre e assim por diante, né, que não tem condições de chegar numa nova ascensão social, né. E isso está atrelado a outro tema que você comentou, professor, que é o desemprego, né. O desemprego hoje está assolando aí cerca de 12 a 14% da nossa população, né. Então somos mais ou menos 207 milhões de habitantes aqui no Brasil. São muitas pessoas que não têm o que produzir. Claro que existem exceções daquelas que não têm vontade ou, né, por algum motivo ou outro, mas a grande maioria é porque realmente não está apta ao mercado de trabalho. E muitas vezes aqueles que estão não são produtivos o suficiente para continuarem. Nós temos uma produtividade do trabalho aqui no Brasil muito inferior, né, aos demais países. Então isso engloba o ingrediente a mais naquele ciclo vicioso, né, da desigualdade social, mais o desemprego. Aí já afeta questões também psicológicas. Poxa, eu estou na margem, eu sou julgado, né, independente se eu sou branco ou negro, seja lá, eu sou julgado pela sociedade, eu moro num lugar onde as pessoas não olham, eu não tenho emprego, quando eu consigo emprego é um subemprego, né. Então essas pessoas lutam muito para sobreviver, né, na maior parte delas. E aí para englobar esse ciclo, né, se trouxe a questão da inflação. A inflação sempre esteve presente no nosso país historicamente, mas acho que a maioria dos brasileiros lembra mais da inflação a partir da década de 80 e 90, né. Final do regime militar, nós estamos com o país cheio de divisas, né, o que causa uma inflação muito grande, uma inflação crônica. Isso aí entra e sai ministro da fazenda, né, economistas, e os planos econômicos parecem não dar certo. Isso vai tirando a esperança de algumas pessoas de ter um, poxa, eu quero ir no mercado e ver o mesmo preço de ontem. E isso não tinha. Agora imagina para aqueles que têm pouca renda ou o mínimo de renda, que estão desempregados. Aí você chega lá com aquele dinheirinho que você ganhou ontem, vai comprar o produto, você já não consegue mais aquele produto. E você não tem uma renda disponível a mais para somar com aquela e comprar, né. Então essa população foi sofrendo bastante. Ao longo do tempo a inflação foi tendo seus altos e baixos, né, trazendo para um nível mais atual, 2015, 14, 15, 16, vivemos uma inflação bastante grande, né. Alguns economistas aí já estavam preocupados, nossa inflação chegando a 11% ao ano. O que isso representa para nós? Que o preço dos alimentos estavam, dos alimentos, do aluguel, do combustível, né, o nível geral de preço estava mais ou menos 10, 11% mais alto que o ano passado, que o período passado. Isso para a população que está desempregada, para aquela população que está às margens, né, representa em 10, 11% de perda de poder de compra. Então é 10, 11% do meu salário que eu perdi, que eu fiquei mais pobre ainda do que eu já era. E aí gera mais desigualdade, né. Então é uma situação que o governo precisa controlar, né, a inflação, para que nós tenhamos um desemprego, assim, não tão sofrido para as pessoas, digamos assim, né. Assistir esse desemprego das pessoas no sentido de, ah, estava trabalhando, fui mandado embora. Hoje nós temos um período que você recebe ali, né, até você encontrar o próximo emprego. Então nós já evoluímos bastante, né, ainda não tudo, diria assim, nunca vamos estar nesse ponto, né, ninguém está, mas já evoluímos bastante de não deixar, assim, ó, saiu do emprego, você tem um momento até conseguir o próximo, né, você não fica mais tão na margem como era antes. Às vezes as pessoas vão pensar assim, nossa, mas isso é o mínimo e tal. Mas nessa escalada, nessa evolução, já é algo, pena que nós demoramos, às vezes, muito tempo para chegar nessas situações. Então esses três temas aí, né, inflação, desigualdade e desemprego, eles estão amplamente ligados, né, e nós precisamos sempre estar de olho nas instituições, nos governantes, para que eles sempre tomem um cuidado com essas situações, com as situações que geram mais desigualdade, com as situações que geram, deixam as pessoas mais pobres, que é o caso da inflação, né, e assim por diante. Ok, professor Felipe, muito obrigada. Obrigada, alunos. Legenda Adriana Zanotto